O presidente da UCID não realizou hoje ações de campanha no terreno em respeito às celebrações da Páscoa. O candidato a primeiro-ministro António Monteiro também se mostrou preocupado com a situação da pandemia no país e o não cumprimento das regras sanitárias por parte dos dois maiores partidos. Desde ontem à tarde, a UCID suspendeu todas as ações de campanha. A decisão, segundo o líder António Monteiro, advém do facto do partido ser cristão e em sinal de respeito às religiões e ao povo cabo-verdiano. É uma data que representa muito para o nosso povo, para a nossa tradição e, como é óbvio, nós não poderíamos estar indiferentes e tínhamos que estar mesmo solidários e meditando um pouco sobre o que significava o dia de ontem, sobre o que significa o dia de hoje, o dia da manhã e também o domingo, se Deus assim quiser, que é o dia da Páscoa, que é o dia da Restauração de Cristo. No que toca ao cenário de pandemia, o presidente da UCID mostra-se preocupado com o comportamento dos dois maiores partidos e deixa claro que a UCID, na sequência da declaração solene feita no Parlamento na semana passada, irá respeitar todas as imposições das autoridades sanitárias. Preocupa-nos imenso o facto do MPD e o PICV não estarem a cumprir com os requisitos que as autoridades sanitárias estão a impor. Nós temos que relembrar que em outubro, a conta das eleições autárquicas não se cumpriu e tivemos o efeito nefasto da Covid-19 e, infelizmente, estamos neste caminho, mas a UCID vai manter-se firme porque na vida não conta só os resultados eleitorais, há valores muito superiores aos resultados eleitorais, portanto o valor da vida é um valor inestimável, é um valor que não tem preço e daí vamos cumprir na íntegra aquilo que tem que ser cumprido. Mesmo com as atividades reduzidas, António Monteiro, que concorre ao cargo de Primeiro-Ministro, diz-se otimista e que irá trabalhar para vencer as eleições.